Olá para todos, eu sou Alexandre Freitas e esse é o nosso canal de arte. Vamos agora trabalhar mais uma referência de flores, tá? E vamos trabalhar com essas cores aqui, ó. Alizarim, vesmeralda, branco de titânio, azul cobalto e amarelo de cálido. Mas antes de começar o vídeo, eu vou pedir para vocês darem uma pequena curtida. Se possível, um comentário e compartilhar. Não esqueçam de curtir, pois para vocês não custa nada, mas é muito importante para o canal. Então a gente vai começar aqui, eu estou com o diluente aqui do lado. E eu vou começar aqui dando uma leve diluídazinha no amarelo, no vermelho e no azul. Criando assim uma cor chamada amarelo ocre. Por que não usar o amarelo ocre? Para não ficar comprando muita tinta, tá? Então a gente faz o amarelo ocre. Aqui eu vou criar a parte da composição. Eu vou trabalhar aqui primeiro a questão do formato, que é o formato circular. Então eu vou criar aqui levemente. Deixa eu só tirar o excesso aqui do pano. Pronto. Eu vou pegar aqui um paninho, deixei mais próximo a mim. E vou dar uma diluídazinha maior aqui, para enfraquecer. Porque essa linha ficou muito escura, tá? Vou dar uma apagadinha aqui nela, usando o próprio diluente. E vou aqui fazer uma circunferência. Pronto. Agora eu vou marcar os locais onde eu vou colocar as flores. Então eu vou colocar uma flor aqui no centro. Eu vou colocar uma flor aqui na ponta. E vou colocar uma flor aqui embaixo. Tá? Aqui eu também vou marcar já algumas folhas. Eu vou colocar uma folha aqui. E vou colocar outra folha aqui. E vou colocar um pedaço de folha aqui. Eu também vou colocar uma folha aqui. Vou colocar outra folha aqui. Vou colocar outra folha aqui. Pronto. Daí eu já começo a pintar o quadro. Tá? Então eu vou pegar aqui o alisarim. Vou diluir só um pouquinho. E já vou colocar um vermelhozinho. Aqui nessa rosa embaixo. Com o alisarim puro. E a tinta levemente diluída. Enquanto a tela vai absorvendo um pouco dessa tinta. Eu vou passar para outras partes. Se você estiver gostando do conteúdo. Não só assista. Como também compartilhe. Tá? Agora eu vou pegar aqui o branco. Vou colocá-lo aqui. E vou colocar nele. Um pouco de vermelho. Um pouco de azul. E um pouco de amarelo. Vermelho, azul e amarelo. Vou pegar um pouquinho mais de vermelho. E um pouquinho mais de azul. Agora eu vou molhar só um pouco. Tá? E vou pintar essa rosazinha aqui. Percebam que eu não usei o branco puro. Tá? Eu usei o branco misturado com as primárias. Que é o vermelho, o azul e o amarelo. Lembrando também para vocês que nós temos os nossos cursos. Tá? Temos o curso de rosas. Que é um mini curso. Com três referências. Onde você vai aprender a pintar rosas amarelas. Rosas vermelhas. Rosas laranjas. Rosas salmão. Rosas brancas. Nesse mini curso de rosas. E esse mini curso de rosas. Ele custava 150 reais. Agora ele está por menos da metade do preço. Ele caiu de 150 reais para 60 reais. Então não perca essa oportunidade. Tá? De adquirir esse curso. É um curso que eu fiz realmente para alcançar todos os públicos. E aquelas pessoas que tem vontade de aprender rosa. Mas acha que é algo muito difícil. Então se você fizer o curso. Eu vou te provar que você é capaz de aprender a pintar rosa. Você vai aprender as pinceladas. Você vai aprender. Todos os detalhes. Da pintura de rosa. Então vamos lá. Vamos seguir aqui. Aqui eu vou colocar um pouco mais de azul. Um pouco mais de vermelho. Um pouco mais de amarelo. Eu falei um pouco. Terminei colocando muito. Errei. Pesei na mão aqui. Mas é só acrescentar um pouco mais de branco. E amarelo. E azul. E menos vermelho. Eu vou molhar um pouco. Para tentar correr. E vou dar uma escurecida. Aqui nessa parte de baixo. Também vou aproveitar já essa cor. Para dar uma escurecidazinha também aqui. Que é a parte da sombra da rosa. Agora eu vou trabalhar a parte ao redor. Que é a parte das folhas. Eu vou pegar aqui. O verde esmeralda. Eu vou colocar o vermelho francês. Ou o alisarim crison. E um pouco de amarelo. Verde, vermelho e amarelo. Para trabalhar os arredores. Para flotar. Então eu vou apagar minhas folhas. Depois eu refaço. Eu vou dar uma trabalhada aqui. Eu vou dar uma escurecida. Eu vou dar uma escurecida. Vamos lá. Vamos lá. Agora eu vou pintar os arredores, tá? Eu vou usar aqui, ó, branco, bastante branco e amarelo, vermelho. E vou pintar ao redor. Eu vou usar um pouco mais de azul com branco pra não colar muito com a flor. Mesmo assim vai colar um pouco, mas não tem problema porque depois, quando a gente vier com a camada final, a gente dá uma separadazinha. Aqui eu já coloquei um pouco mais de amarelo e vermelho pra fazer essa divisão. Eu tô tentando também pegar na posição do pincel que eu não... que a minha mão não fique na frente de vocês, tá? Galera, se você gostou, se você tá gostando do canal, não assista o vídeo sem antes curtir, tá? Quando você gosta de um canal, é ideal que você ajude esse canal a crescer. Então não esqueçam de dar uma curtida pra gente fazer esse canal cada dia ganhar mais seguidores. Eu vou continuar produzindo pra vocês, mas eu gostaria que vocês ajudassem esse canal a se desenvolver, né? Ele continua crescendo muito lentamente, mas eu não vou desacreditar do conteúdo desse canal. É um conteúdo muito bom, é um canal diferenciado, é um canal comprometido, né? Com o processo do desenvolvimento artístico. E eu não vou, né? Desanimar, tá? Mas aí eu também preciso da ajuda de vocês pra que esse canal cresça. Se vocês puderem compartilhar com seus amigos que gostam de arte, a gente vai ficar bastante feliz. Eu tô usando sempre as mesmas cores, agora eu acrescentei um pouquinho mais de azul pra trabalhar essa parte aqui do fundo. No YouTube, você pode se inscrever em quantos canais você quiser. Não tem limite e não paga nada, né? É uma grande oportunidade pra vocês que querem aprender. E a minha intenção é realmente que todos aprendam. O pincel que eu tô usando é o pincel da Castelo. Esse é o número 41 da série C5. Deixa eu ver se eu consigo focar. C5-41-14 Esses pincéis eu tenho aqui pra vender e pra enviar pra todo o Brasil. Se vocês tiverem interesse em receber, é só fazer contato comigo. Meu WhatsApp vai aparecer aí. E vocês podem fazer contato diretamente comigo, tá? Pra adquirir, a gente envia pra todo o Brasil. Não só pincel, mas como tinta, tela. Você só não vai pintar se você não quiser. O que depender de mim, a gente vai pintar. Também eu tô abrindo uma loja online com quadros. Pra você que queira vender o seu quadro. Você que não tem lugar pra expor os seus quadros. Fala com a gente que a gente tem um espaço bem legal. Onde a gente tem representantes de outros países que vão ficar sempre mostrando nossa loja pra algumas pessoas, né? Pra ver se a gente consegue vender. E também a loja de material e o nosso site. Logo, logo vamos estar divulgando o nosso site nos próximos vídeos. Pra quem quiser adicionar algum quadro na nossa loja. Nossa galeria de arte. Bom, então chegando nessa fase. O que você vai fazer é melhorar as superfícies. Aqui já secou, aqui já secou. Professor, isso é tinta óleo, é tinta aquilo. Isso é tinta óleo. Então como é que secou? Secou porque a gente aplicou levemente diluída. Tá? Aplicamos levemente diluída. E como ela tava diluída. A tela absorve muito rapidamente. Por isso que as vezes a pessoa reclama que a tinta óleo demora a secar. Porque as pessoas querem aplicar as primeiras camadas com a tinta pura. Como ela tá em forma de pasta. A tela tem dificuldade pra absorver. Quando você aplicar em forma líquida. Até ela absorver muito mais rápido. Tá? Então as primeiras camadas a gente aplica líquida. E depois a gente vem aplicando em forma mais pastosa. Então agora eu vou pegar o alizarim. E vou acrescentar nele só um pouquinho de verde. Só pra dar uma escurecidazinha. E vou dar mais uma camada aqui no vermelho. Não se preocupe em fazer pétalas. Não precisa fazer pétalas nessa fase. Você só tem que esfumaçar aqui os arredores. E preencher bem o espaço. Agora eu vou pegar um pouquinho mais de verde. E vou colocar aqui no alizarim. O verde que eu tô usando é o verde emeraldo. Pra trabalhar aqui a parte do miolo. Que é a parte mais escura. E também aqui na parte da sombra. Então a sombra você vai fazer usando verde e vermelho. Que verde é esse professor? O alizarim. Que vermelho é esse professor? É o... O verde é o verde esmeralda. E o vermelho é o alizarim. Limpei o pincel. Passei no pano. Agora eu vou pegar um pouco do amarelo de cadmium. E vou colocar aqui no miolo. Da flor amarela. Aqui nessa parte de cima eu vou dar uma leve esfumaçada. Aqui ó. Vermelho, azul e amarelo novamente. Novamente aqui. Eu vou dar uma escurecida nessa parte aqui embaixo. Colocar um pouco mais de azul. E vou dar um toquezinho no vermelho. E vou dar um toquezinho no vermelho. Agora eu vou dar uma trabalhadinha nas folhas. Eu vou pegar aqui o amarelo. Vou trabalhar o branco. Um pouco do vermelho e um pouco do vermelho. Vai prevalecer o amarelo com o branco. Porque eu vou fazer folhas mais claras, tá? Já só um toquezinho no diluente. Vou botar aqui um pouco do azul. Tentar não colocar a mão na frente. Tenta esfumaçar os contornos, porque quanto mais suave ficar, melhor. Tenta novo. Tenta agora. Tenta scarf. Tenta. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos dar uma escurecida aqui embaixo. Vamos lá. Vamos lá. Então, a gente não pode tirar o mérito do artista que criou a composição. Então, esse trabalho veio a partir do trabalho do artista Douglas. E aí, a gente está aplicando a nossa técnica. Eu não sei se a técnica dele é exatamente igual a que eu estou aplicando, mas existem várias maneiras de fazer o mesmo trabalho. Por isso que a gente não pode tirar o mérito do grande artista Douglas, que sempre foi uma referência para mim no estudo das rosas porcelanizadas. E tenho o trabalho dele como referência para a gente dominar um pouco essa parte de flores. trabalhando com a suavidade. Essa tela não deve, eu não aconselho você a tentar terminá-la hoje. Como eu não vou fazer, eu vou deixar ela nesse ponto aqui e no próximo vídeo a gente vai e faz mais um vídeo e conclui. Até também para o vídeo não ficar muito longo, beleza? Mas antes disso eu vou fazer uma pergunta. Se você está gostando desse método que eu estou trabalhando com a câmera de um lado e as tintas do outro, faz um comentário, tá? Se você também está gostando, dá uma curtida para que eu possa ter noção, né? Se esse estilo que eu estou trabalhando aqui está dando certo, se você realmente está se desenvolvendo. Porque a minha intenção maior é que você realmente aprenda, tá? Eu não estou preocupado apenas em ganhar seguidores ou algo desse tipo. A minha intenção maior para quem me conhece sabe que é realmente compartilhar conhecimento. Mas para que eu possa saber se o meu objetivo está sendo alcançado, eu preciso que você interaja com o canal. Que você fale alguma coisa, você liga se está sendo legal, se não está. Se você acha que tem algo que pode melhorar, pode fazer uma crítica também, tá? Para todos aqueles que querem crescer, as críticas têm que fazer parte se for necessário, né? Não pode querer só elogio. Eu não sou uma pessoa que eu espero só elogio. Eu sei que meu trabalho também tem algumas falhas, né? Então por isso a gente está aberto tanto às críticas como aos elogios. Teve um vídeo que eu fiz aqui há pouco tempo, inclusive, que a minha mão cobria um pouquinho, né? O vídeo, a imagem, né? Só que foi porque eu estava um pouco cansado nesse dia e terminei fazendo essa imagem sentada. Eu não estava olhando de cima para baixo. Eu estava na altura do quadro, quase. E não estava vendo a parte de cima da câmera. Então aí houve essa falha. Mas eu estou tentando corrigir, né? Para que não se repita. Posso ser que uma vez ou outra a minha mão cubra. Porque, às vezes, eu não presto muita atenção. Quando estou pintando, eu fico concentrado na pintura e não me ligo, né? Na parte da imagem. Quando eu olho, eu vou lá e faço a correção. Mas vamos tentar sempre fazer o melhor para vocês, tá? Bom, então é isso. Já trabalhamos essa parte. A pintura aqui meio que saturou, né? Dá para terminar, professor? Dá. Mas não vai ficar tão legal. Porque a luz não vai querer pegar. E, com o tempo, como a tinta embaixo também está molhada, ela vai migrar. A de cima vai migrar e vai se misturar com a de baixo. E não vai... Não vai segurar o brilho. O brilho vai começar a perder um pouco a cor. Então, para isso não acontecer, a gente vai parar aqui e vamos deixar para concluir no próximo vídeo. Talvez até amanhã, já no dia seguinte, a gente já lança o segundo vídeo, tá bom? Então, pessoal, eu desejo que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tchau para vocês, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau.